Agora nós temos a mensagem da nossa parceira, a Sicredi União Paraná-São Paulo, a você amigo produtor rural. Nós temos uma boa prosa para trocar com vocês. Aposto que você, produtor rural, que está assistindo o Agrobande, já está planejando a sua safra de soja verão 2022, não é verdade? E a Sicredi União Paraná-São Paulo preparou uma linha exclusiva com grandes benefícios para essa safra, né Kleber? Contratando recursos, hoje você só paga em maio de 2022, isso mesmo, em maio do ano que vem. E produtor, além de contratar seus insumos, você pode financiar todas as fases da lavoura, desde o plantio até sua colheita. Pagando à vista seus insumos, você terá mais poder de compra e com isso fará a melhor negociação com bons descontos. Viu então, produtor rural, quantos benefícios a Sicredi União Paraná-São Paulo oferece para você? E tudo isso de forma simples, rápida e sem burocracia. Vá então até a sua agência e tenha uma prosa com nossos especialistas do agro para fazer um bom negócio. Sicredi União Paraná-São Paulo, fazer juntos para fazer a diferença. E aí O que é isso?